HISTÓRIA QUE O POVO CONTA Hoje vou contar para vocês a história da Dona Trindade. Este fato aconteceu no Paraná, na cidade de Castro, no bairro Vila Operária. Os moradores contam que neste bairro morava uma senhora que atendia pelo nome de Trindade. Esta senhora tinha mais ou menos 1 metro e 72, morena escura e com os seus cabelos cacheados. Ela tinha um pequeno defeito em sua face. Tinha uma bola de pus que vazava direto. E para evitar, para minimizar o defeito, ela amarrava um lenço em cima deste pus, desta bola de infecção. E este pus vazava direto. E Dona Trindade morava na companhia de sua filha, que era muda. A moça tinha aproximadamente 22 anos. E Dona Trindade não visitava ninguém, era só ela e a filha dela. E proibia a jovem de visitar os moradores da Vila Operária. E esta jovem ficava grávida, mas não aparecia aos bebês. E os moradores começaram a ficar preocupados com aquele fato que acontecia na vida daquela jovem. Na terceira gravidez, os moradores do bairro começaram a acompanhar, visitar e ver o que estava acontecendo. Onde estava indo parar os bebês. Os dias passaram e foram-se os 9 meses. Chegou o dia da jovem ganhar a criança. Os moradores ligaram para o espetor do bairro. O espetor começou a ficar de quarentena. Começou a ficar naquela região, assondando o que ia acontecer com aquele bebê. Chegou o dia, a moça estava dando à luz. Os moradores se aproximaram da residência. E a moça gritava muito. Desesperada. Chorava. E neste momento, o espetor chegou na residência. Fez um silêncio tremendo. Dona Trindade ficou desesperada, ficou apavorada e quis agredi-lo para ele sair dali. E ele insistiu. Eu quero ver a jovem. O que está acontecendo com ela? Se está tudo bem? E Dona Trindade afirmou que estava tudo bem. Ele disse, não, não está, porque ela está chorando, está desesperada. Nisso, ele foi até a cozinha. Lá estava. Um fogão de barro, simples, com um tacho de água fervendo. Ele olhou ali, não tinha nada. Foi até o quarto da jovem e ela estava chorando, desesperada. E ele olhou para ela, acenou, fez gestos, porque ela não falava, para ela contar o que estava acontecendo. Ela só mostrava com o dedo debaixo da cama. Nisso, ele foi e puxou um tacho que estava debaixo da cama. E ali estava a triste e terrível cena. O ato que a senhora havia cometido. Ela tinha picado o bebê recém-nascido temperado. E ali estava preparado para ela cozinhar. Dona Trindade comia os netos que ela tinha. Isto é um fato que aconteceu em Castro, na Vila Operária. Vários moradores foram entrevistados e todos falaram a mesma coisa. Os moradores mais antigos do bairro, entre 50 e 70 anos de idade, são eles que afirmam este fato ter acontecido. Dona Trindade era canibal, era doente mental e na época não havia como impedir até o momento que foi descoberto. E o ato aconteceu. Este fato é verídico. Os moradores contam. Isto é incrível. Estão necessários. Estão necessários. Estão necessários. Amém.